Quebra os espelhos. Ah, isso foi uma mensagem dos pais dele, eu acho. Família dele. Ai, que susto, velho. Dia 13, a primeira morte. Beleza, vamos lá. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Billy. E hoje a gente vai estar continuando o prognóstico aqui, pessoal. Da onde a gente parou. O simulador de Sherlock Holmes aí das trevas. Eu moro, acho que esse aqui é o último caso, hein. Pelo que parece. É... E aqui está o meu presente. Eu preparei um novo caso pra você. Uma família jovem, um imigrante, sua esposa e dois filhos. Uma noite um assassino entra furtivamente em sua casa. E deixa seus filhos sem pais. Familiar. O momento que mudou sua vida. Então quem é o culpado? Nós vamos descobrir. Esse aqui eu acho que é o caso dos pais dele, eu acho. A primeira morte. O objetivo. Descubra quem matou seus pais. É, ó. Encontre a pista usando as cartas de tarot. Encontre uma pista... Encontre uma pista contatando sua mãe com as varetas. Tá. Encontre uma pista contando... Contatando seu pai com as varetas. Marque e envie onde o assassino estava na hora do crime. Tá. Vamo nessa. Agora o pau vai tourar, eu acho. Agora vai vir com tudo. Tudo normal. Tudo normal. Vamo nessa. Pra Ruby e o Robert, que são os pais dele. Justiça. Já fomos de cara, já. The Fool. Sem nada. Não tem nada, tá? Não tem zero aqui. Tá. Então tá. Robert. Unfortuna. Wigged Man. Magician. Força. Imperial. Caramba. Ih, vai dar ruim aí. The Tower. The Lovers. Meu Deus, cadê a justiça? The World. The Moon. Caramba, vou tirar o baralho inteiro. Justiça. Impress. O assassino era uma mulher. O que foi a nossa avó que matou eles, velho? O que foi a velha que matou? Tá na outra mesa. Tá na outra mesa. Muito quieto, né? Vai dar uma merda isso aqui. Começou. Só falar. Aqui embaixo ou lá em cima? Caramba. Cadê os bagulhos? Tô falando que vai dar ruim isso aqui? Tô falando que vai dar ruim isso aqui? Lá em cima, velho. Relógio. Não, é muito longe isso aqui. Tá louco. Tá, só sentem 30 anos mais velho. Robert. E o espelho. Sai, 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 sai. Pra cá, hein. É o brinquedinho, né? Tá. Olho verde, então. Vai ser isso mesmo? Tá, é. Brin. Acabando o incenso. Tem que pegar, acho que... Bem na hora que deu o raio. Tá, não tem a darde dela. Pera aí. Tá, incendi aquela bagaça. Véia, vai tá aqui. Vai, sai, 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 véia. Pegando as manhãs já. Ruby. Junho. 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 Anderson, Anderson, do 2, vamos lá dia 1, não é dia não mês, hora quer dizer, é 23 daí no caso, 11 horas, mês 12, e a data, 1981, 81, 91, 81, fechou, beleza, vamos pegar as datas agora, agora não tem mais nada, é 23, 11 horas, mês 12, do 1, de 1900, vai, 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 pronto, voltou, voltou, 91, casa velha, morto e, tá, a casa velha é onde a gente tá, James, 2, 1, Annabelle, Annabelle já é nome de, requisito já, Bruno, Brooks, tá morto, tá, tá, vamos lá então, assassino é uma mulher, assassino é uma mulher, 30 anos mais velha, tá, tá, James não é porque ele é muito novo, menos um, pode ser as mais velha, acho que foi a velha que matou todo mundo, hein, Annabelle, 32, tá, espera, e aqui também, porque é 19, tem 60 velho, acho que foi essa aqui, será que foi a nossa avó que fez a cagada tudo, ah, Annabelle é vizinha velho, 62, 45, sobrou só, outside, outside, cara, foi ela, porque o resto tava tudo fora, ele não é porque ele é muito novo, ele não é porque ele é muito novo, caramba, foi, era muito, muito óbvio que foi a velha que fez cagada, joan, joan Randolph, a espelha, a espelha, a gente tem os, olho azul, é, ela também tinha, na verdade, muito anos mais velho, muito anos mais velho, muito anos mais velho, acho que é ela mesmo, não tem, não tem, tem escapatória, só que tem ali em uma, o coaxinou ela, o que paraário tem, mas velho, é, troca, Ahn... Tem olho verde. Será que foi o que o pai dele falou, né? E a localização, né? Acho que é isso. Hm. Agora você sabe tudo isso. Nós não destruímos sua família. Ela fez isso. Sua avó não conseguiu encontrar forças para ir contra ele. Mas ela precisava de um sucessor. Aquele que está ligado à morte. Desde a infância, mas é incapaz de agir por conta própria. Ela tem manipulado você desde que era criança. Mas não somos assim. O rei dá uma escolha. Não é uma ordem, mas uma oportunidade de trazer sua família de volta. Você quer isso? Então desça. Porão. O que que vai acontecer agora? Ele me deu uma chance. Trazer minha família de volta. Vou deixar todo mundo morto. É isso. Não vai ficar tão... Tão tempo sozinho. Alguma coisa assim. Agora você vai estar legendado. Vou botar aqui. Quebra os espelhos. Ah, isso foi uma mensagem dos pais dele, eu acho. Família dele. Que susto, velho. Deixe seu pai ir. Afunde seu pai. Afunde seu pai. Dá para escolher. Ah, vou deixar todo mundo morrer. Não, vai ficar todo mundo aqui. O cara é um pilantra. Não vou negociar com o demônio. É agora. Sai fora, rapaz. Sai fora, rapaz. Passou. Lascou. Cai, idiota. Esperamos, será? Realmente. Vamos embora daqui. Acabou? Show de bola, velho. No fim, foi na sua avó mesmo. Que não conseguiu parar de usar as magias ali. Bom, o jogo está bom demais. Sensacional o jogo pelo preço. Nossa, entrega muito mais até. É bacana demais. Deu para levar bastante susto aí. História muito boa. E foi divertido de pra caramba. Bom, essa foi a história do Prognostic. Se você gostou da série, já deixa aquele like aí. Comenta aí o que achou. Compartilha se achou interessante. Se não gostou também pode deixar o dislike, não tem problema. Se você é novo aqui no canal e curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar aquele like. É tudo de graça, me ajuda muito. Não esquece de ativar o sininho também para receber os vídeos. E é isso. Não esqueçam de beber água. Principalmente se você passar muito tempo na vida do PC aí. Jogando ou trabalhando. Ou jogando jogo de terror aí. E não esqueça de ler alguma coisa também. Independente do que seja, não esqueça de ter a história de terror aí. Tá valendo. É isso aí. Até a próxima série. Falou. Tchau.